Bom dia a todos que curtem o canal, assim como muitos já me pediram, eu vou estar disponibilizando esse manual de codificação de falhas dos veículos Mercedes-Benz com sistema Bluetech 5, que é o sistema de pós-tratamento de gases de escape dos veículos Mercedes-Benz com seus motores diesel desde janeiro de 2012. E aí para quem não tem o manual, eu vou estar postando aí no canal, né, não vai ser todo manual, porque demora muito, mas aí eu vou estar postando no mínimo 10 páginas por dia. A todos que curtem o canal, aquele abraço e compartilhem o vídeo e deixe seu like. Muito obrigado. 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 Obrigado.